Olá a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo RBV Notícias. Eu estou hoje aqui no Hospital Salvatore, no Divino Salvador, onde conversamos com o diretor administrativo André Regnini. Tivemos aí uma visita, né? Você e a irmã estiveram em Brasília, também buscando recursos para a ampliação do hospital. Como que foi para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aqui em Vindeira? Sim, eu e a irmã Lourdes estivemos em Brasília na semana passada, buscando, nesse primeiro momento, a sensibilização dos nossos parlamentares para que a gente consiga, num futuro breve, começar a trabalhar num projeto de ampliação do hospital. O projeto a gente já está trabalhando, na verdade, ele está em aprovação na Vigilância Sanitária, mas a gente já levou o esboço desse projeto para os nossos parlamentares e, principalmente, a gente fez contato com a coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense, que é a deputada Carolina Detoni, para que ela apresentasse um ofício nosso junto a todos os deputados e senadores do estado de Santa Catarina, para que eles se sensibilizassem já com uma possibilidade de disponibilização de alguma forma de financiamento para que nos ajudem a levantar esse sonho, esse prédio, porque hoje o Hospital Divino Salvador sofre com falta de espaço. Em alguns momentos, aí, a gente tem dias que são bastante tumultuados em função de volume de cirurgia e acaba faltando leito de internação de pacientes. Então, a gente gostaria de, pelo menos, contar com a ampliação de mais uma ala de internação nesse projeto. A ideia também é tirar o pronto-socorro hoje do local existente, porque ele está pequeno para a demanda que a gente tem, e levar ele a nível de rua, que facilita também para que as ambulâncias acessem com maior facilidade o nosso pronto-socorro. Então, são alguns dos projetos de ampliações que a gente tem, sem contar com a parte do centro cirúrgico também. Então, esses seriam os três aspectos iniciais que a gente gostaria de contemplar na obra. E depois a obra, claro, ser maior, para pensar numa estrutura que comportasse o crescimento de videira e toda a região pelos próximos, pelo menos, uns 20, 25 anos. Essa visita teve uma avaliação positiva? A questão aí de, até, financeiro, né? Para que, um sinal verde de que isso pode acontecer ainda a curto, médio, longo prazo? É, a visita foi muito legal, assim, pela receptividade que o projeto teve para com os deputados. Falar em valores, em promessas, é muito recente ainda, porque foi um primeiro contato, mas é importante a gente falar que já trabalhamos para a construção desse sonho. A questão do hospital aqui hoje, quanto que ele comportaria mais uma nova sala? Quantos leitos poderiam ser criados aí com esse novo projeto? Com o novo projeto, a intenção é que a gente dobre a capacidade de leitos que a gente tem hoje. Hoje nós estamos com 126 leitos, a ideia é atingir uns 250 leitos nesse novo projeto. E aí, claro, tem uma série de outras adequações que vêm em conjunto, falando de centro cirúrgico, CME, maior, com maior capacidade também da gente girar mais cirurgias. Então, toda a estrutura por trás, quando a gente fala de um leito, tem toda uma estrutura por trás também que tem que ser pensada para que a gente consiga essa ampliação. E, claro, parte da estrutura do hospital que já existe, daí a gente também acaba transformando. Onde é o centro cirúrgico hoje, a gente pensa já no centro obstétrico, a gente tem atingido mais de mil partos por ano já. Então, pensar numa área específica para as mães, as gestantes. Então, é todo um projeto que vem pensado a casar com a estrutura atual e uma estrutura ampliada. É importante que a sociedade saiba desse trabalho que a gente está buscando. Não é um sonho, não é um projeto que vai se realizar amanhã, mas se começa uma construção nesse aspecto. E pela necessidade, a gente não está fazendo isso porque... Ah, vamos fazer porque é um prédio mais atual, mais novo, é bonito. Não, não é isso. É porque realmente tem dias hoje que a gente falta leitos. O nosso centro cirúrgico hoje, ele precisa de salas maiores. As salas que a gente tem foram construídas há um bom tempo, junto com o prédio. Então, na época, era o cirurgião, basicamente, o paciente na mesa, e mais uma mesa auxiliar, alguma coisa. Hoje, entra-se um arco cirúrgico, precisa de uma área de manobra, equipamento, torre de vídeo. Então, tudo isso ocupa espaço dentro da sala cirúrgica. A gente precisaria de salas maiores também para ser mais confortável. Para o médico e para o paciente também. Então, a gente sonha nessa ampliação já pensando para 20, 30 anos. Então, a ideia inicial é levantar o prédio, se a gente conseguir. Essa seria a minha ideia, levantar toda a estrutura do prédio, você recheia apenas os andares que você tem necessidade no momento, e futuramente você vai crescendo conforme necessidade, você vai abrindo outros andares. Então, a gente só quer que a sociedade de videira e toda a região nos apoiem nessa construção, nesse projeto, que é um bem que vem para a sociedade como um todo. Com informações para o RBV Notícias, repórter Douglas Alves.